Toda a ação durou menos de um minuto. Veja que dois homens chegam em uma moto. A loja fica no centro de São Sebastião do Paraíso. Eles param a moto e então entram na loja. Observe que já dentro da loja eles rendem as pessoas e obrigam o dono do comércio a se deitar no chão. Segundo a PM, eles roubam duas correntes e uma aliança, que estavam com a vítima. Na hora de ir embora, o de camisa vermelha pega um celular que está em cima do balcão. Mas a funcionária fala que o aparelho é de um cliente. Eles então desistem e vão embora. Até o momento, ninguém foi preso.